Consegui realizar meus desejos porque meus filhos estão aí perfeitos, graças a Deus, cada um caminhando com suas próprias pernas e esse só pode ser um desejo realizado, que é o que toda mãe acha que deseja isso. Hoje eu tenho vontade de ver as minhas netas realizando também os desejos delas. Eu hoje tenho vontade de realizar outras coisas porque mãe parece que nasceu só para criar, e a gente não nasceu só para criar, a gente nasceu para brincar, se divertir, dançar e ser feliz também, porque a vida tem que ser leve.